Na manhã desta quarta-feira, dentro das comemorações pela Semana da Cidadania, o Observatório Social de Teresópolis promoveu uma visita de alunos da Escola Municipal Rotary à sede da Câmara Municipal de Teresópolis. Cerca de 40 alunos do quarto e quinto anos foram recebidos pelo presidente da mesa diretora da casa, vereador Maurício Lopes, que depois de dar as boas-vindas, falou sobre o programa que incentiva esse tipo de visita. Primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar a iniciativa do Observatório Social pela Semana da Cidadania, vem trazendo aqui na Câmara de Vereadores a primeira turma a participar desse nosso programa, a Escola Vai à Câmara, depois que nós formalizamos aqui no plenário da casa, através do nosso projeto de resolução, criando esse programa aqui. Nosso objetivo era tornar a casa cada vez mais próxima da sociedade, principalmente da juventude, e mostrar para todas essas crianças como que funciona o Legislativo, a história das câmaras municipais, enfim, mostrar e trazer cada vez para mais perto do nosso Legislativo todos os jovens da nossa cidade. Interessante também, meu presidente, que eles são chamados, inclusive, a uma experiência como vereadores, né? Eles ocupam o plenário da casa e têm uma experiência de eleição, como é que funciona essa dinâmica? Sim, ao longo dessa apresentação vai ter uma eleição aqui de vereadores aqui dentro do grupo e depois eles também vão formar aqui a mesa diretora e conduzir um trabalho na casa. Então vai ser um programa muito bacana, muito legal e com certeza no futuro próximo poderíamos ter aqui no nosso Legislativo algumas dessas crianças que hoje estão aqui aprendendo. As crianças foram acompanhadas pela diretora da escola, professora Gisela Nogueira Dantas, que destacou a iniciativa do Observatório Social. Eu acho muito importante porque os alunos têm uma noção de que a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, são lugares assim proibidos para eles, que eles não podem entrar, que eles não têm acesso. E aí quando você abre para eles virem aqui, eles são recebidos, eles têm uma palestra, eles foram preparados pelo Observatório antes para esse momento, eles conseguem perceber que isso aqui é uma casa do povo, é o povo que escolhe quem vai falar aqui dentro, quem vai falar por eles aqui dentro. Então, principalmente num ano eleitoral, onde a gente vai escolher os líderes do município, é importante para eles, até para as famílias da própria comunidade, estarem cientes da importância do voto, da importância da eleição. E aí toda vez que tem uma iniciativa assim, dentro da escola, onde eles vão trabalhar a cidadania, onde eles vão ganhar consciência social mesmo, eu acho importante a gente abrir as portas da escola para isso. Isso vai ser trabalhado posteriormente também na grade curricular deles, vai dar acesso a outros, um desdobramento do que eles viram hoje aqui, como é que isso vai ser trabalhado? Essa semana eles já têm tido palestra do Observatório a semana toda, já vêm trabalhando, agora a gente vai entrar no concurso da CGU, que vai falar sobre cidadania também. E assim como a eleição vai acontecer, a gente vai trabalhar com eles, vai fazer eleição dentro das escolas. O próprio Observatório já fez o título de eleitor com eles ontem, foi bem legal. E aí a gente vai trabalhar até o que é um candidato, e quando começar realmente a campanha, a gente vai trabalhar o que é coligação, o que são os partidos, quem são os candidatos, quais as plataformas, para não votar naquele que é mais bonito, ou está oferecendo uma coisa, e sim aquele que tem realmente uma plataforma, algo que possa ser cumprido, até para eles poderem cobrar e ver se está acontecendo. Os alunos ouviram uma palestra sobre a Câmara e a atuação do Poder Legislativo. Depois foram chamados a uma dinâmica para entender como funciona uma sessão de trabalho dos vereadores. Eles elegeram uma mesa diretora e foram incentivados a debater projetos. Bom, a iniciativa de trazer as crianças à Câmara Municipal para conhecer um pouquinho desse ambiente é do Observatório Social e faz parte de uma série de eventos que celebram a Semana da Cidadania. Sobre isso nós vamos falar com a Valéria, que faz parte da equipe do Observatório, e pode falar para a gente um pouquinho, né Valéria? Por que trazer as crianças ao ambiente da Câmara, esse ambiente que é com certeza um dos mais politizados da cidade? Sem dúvida, a iniciativa do Observatório foi de trazer as crianças para eles terem o sentido da cidadania, descobrir desde cedo que há importância, a importância do voto, a importância de conhecer, e nós estávamos conversando ainda há pouco, aqui hoje é a Praça dos Três Poderes. Nós temos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então eles estão conseguindo sentir desde cedo o que é a importância de ser cidadão, de exercer sua cidadania. Por falar em cidadania, em exercer isso, o Observatório também tem essa preocupação e promove, já está promovendo, os eventos já estão acontecendo, mas o ponto alto será a próxima semana com os eventos da Semana da Cidadania. Fala um pouquinho sobre esse evento de forma geral para a gente, o que a população recebe do Observatório nesse momento. Sim, a partir de segunda-feira nós vamos ter várias atividades. Nós vamos iniciar na segunda-feira com a cidadania no trânsito. Nós vamos ter um evento aqui na Lúcio Meira, trazendo a divulgação do que é ser cidadão no trânsito, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é direito e dever no trânsito. Então nós vamos começar a semana falando do trânsito, e na sequência a apresentação do relatório do Observatório Social e vamos culminar no sábado com a cidadania na praça, na Praça Matriz, com vários eventos de poesia, de música. E nós vamos ter todo esse trabalho culminado no próprio sábado. E contamos com a presença de todos lá. Depois de passar pela Câmara, os estudantes foram visitar o prédio da Prefeitura. Eles tiveram a visita guiada e conheceram monumentos e obras de arte localizadas dentro do prédio público. Por fim, foram recebidos pelo prefeito Mário Tricano em seu gabinete.